E para finalizar toda esta odisseia, esta saga, o nosso encarregado de assuntos de performance, tanto suspensão quanto remap, Jefferson da Ship Race. Vamos lá, senhores e senhores, ele tirou... Vamos fazer o seguinte, deixa ele explicar o que ele fez, que é melhor ele explicando, não é mesmo? Vamos lá, Jefferson, já está agarrado na orelha. E aí, bom dia. Começando o trabalho. Olha lá, o aparelho do Jefferson não é um raster comum, senhores e senhores, é um raster, é o equipamento de programação. Não faz diagnóstico, esse só trabalha em modificação da memória, coletar os dados, mudar o que a gente quer mudar no arquivo e colocar de volta. Ele não consegue nem, geralmente, nem apagar a luz da injeção. Diagnóstico é outra ferramenta. É outra ferramenta, né? Ô Jefferson, nessa aqui, tinha o cliente que reclamou que tinha um mapa, né? Tinha um mapa que ele colocou, um remap, na verdade. Mapa toda tem, mas tinha um remap. O histórico dela é um pouco pior do que isso. Ele procurou um remap, fez e andou, acho que um dia com o carro e pra ele não funcionou. O carro ficou muito estranho, o camarada não trocava de marcha, tinha que ir quase 5 mil RPM pra passar as marchas. Provavelmente, devia ter alguma coisa bem errada. E aí, a pessoa profissional que fez falou, não, e depois que anda um tempo... Ascensa! Faz 11 anos que eu faço isso, cara. E, assim, geralmente, essa conversa não muda muito. Ah, o câmbio vai... Não, não vai. O negócio fica bom na hora. Você sai andar, tá funcionando. Aí, não deu certo. Aí, pra não perder o negócio, em vez do remap, colocaram um piggyback, um chip de potência. Não falando mal, eu já vendi dele, eu devo até ter na loja. Ele é um produto nacional de entrada, de qualidade, talvez duvidosa, mas funciona. Não é a melhor opção. Mas tem mercado pra tudo, né? Tem gente que quer comprar coisa boa de ponta, que geralmente custa caro. E tem quem quer o barato, que, ah, vou usar pouco tempo, ou tô com pouco dinheiro, alguma coisa. E ele tinha. Esse chip que tinha, apesar dele funcionar relativamente bem, ele tem uma calibração um tanto quanto agressiva. A caminhoneta faz fumaça. Fica mais suscetível a dar uns problemas igual deu, entendeu? Aí, a gente negociou com o cliente, tirou esse chip e vai colocar um remap feito direito no carro, entendeu? E aí, assim, o carro aumenta aí na faixa de 50 cavalos, não faz fumaça, não esquenta, não muda período de troca de marcha, continua funcionando tudo, funciona o botão power, que muda ali a condução do carro. E a grosso modo, assim, você, tirando a performance, a pessoa nem vê a diferença, assim. Se você pegar e entregar o carro com o leigo, dar uma volta, ela nem vai saber se tá mexido ou não, entendeu? Por mais que você enfiar o pé, não faz fumaça, não muda. É algo, assim, totalmente dentro dos padrões, né? E qual que é a explicação pra ter empinado dois coletores de escapamento na sequência, em pouco tempo? Fogo. Fogo, isso, e qual que foi que esse rebate contribuiu com isso? Qual que foi, tem alguma teoria, né? Ah, assim, o diesel, ele é um negócio que até um certo ponto, quanto mais você põe, mais potência dá. E diesel, potência e temperatura de gás de escape é extremamente ligado. Quanto mais quente, não que vai ter mais potência, até um certo nível. Chega um ponto que quando o carro começa a fazer muito fumaça, eu tenho o dinamômetro na empresa, e já fiz muito carro até o limite daquela configuração. Então, assim, a hora que começa a ver um carro que fumacia muito, geralmente ele não é o melhor de potência. Ele começa a voltar pra trás, mas tem quem gosta, né? Tem mercado pra isso, tem gente que quer fumaça. Pode ficar até pior pra andar, acha bonito fazer fumaça. É gosto, né? Não dá pra discutir. Mas, assim, a grosso modo é um aumento um tanto quanto exagerado. Entendeu? No remap a gente já... E aí no desespero, né, a primeira tentativa não ficou boa, foi fazendo remendo em cima de remendo, e aí piorou a situação, né? Aí no chip, no chip que tava ali, ela trabalha direto nos bicos. Então ele aumenta o tempo de injeção e não muda mais parâmetro nenhum. Então, assim, a mistura já começa a ficar comprometida, tá? Se você não trabalhar em cima da pressão de turbo junto com o aumento de diesel, a mistura já vai ficar gorda e a temperatura aumenta, assim, exponencialmente. Depois que ele começou a aparecer fumaça, se você, que nem a gente consegue fazer os gráficos, fazer as análises de temperatura, que nem assim, só pra vocês entenderem, eu tenho um problema grave em máquina agrícola em relação a isso. Tem algumas máquinas que, apesar dela ter sensor mapa, ela ter monitoramento de pressão de turbo, ela não... tipo assim, se ela tiver com um quilo ou dois, ela trabalha do mesmo jeito, você não vê diferença. Só que, você imagina você diminuir a pressão de turbo na metade, a mistura enriquece absurdamente, né? E, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, pressão de turbo no diesel não é potência, tá? É... pressão de turbo, ela, assim, ela trabalha pra fazer a lavagem do cilindro, né? Aí começa um pouco mais técnico. No cruzamento de válvula ali, quando dá o escape e vai abrir a admissão, ele permanece um tempo com as duas válvulas abertas. E aí passa um ar limpo ali, que a gente costuma falar que lava o cilindro, tira toda aquela caloria que tá ali dentro. Então, assim, o motor precisa de uma pressão de turbo determinada, né? Pra funcionar corretamente e a mistura ficar boa e não esquentar tantos gases. Se a pressão de turbo diminuir, ele chega a um ponto que ele não faz bem. Essa lavagem começa a manter muito calor na cabeça do pistão. Então, isso, assim, aumenta, é... Vamos falar, os carros aí, a gente procura deixar abaixo de 780 graus. E, assim, isso aumenta, assim, de 750, 780 graus pra 900 num piscar de olhos. Entendeu? É, assim, é estourar uma mangueira. Exatamente. O pessoal demoniza muito a EGR. E aí a EGR, uma das funções dela é baixar a temperatura dentro do cilindro através do NOx. Porque ele é um gás pobre. É um dos artifícios da EGR. Isso. Olha o que o Jefferson acabou de falar aqui, senhores e senhores. Da temperatura de ar no motor. Você nunca tinha ouvido falar isso em algum outro lugar, não é mesmo? E a EGR, quando eu falo pra vocês que ela serve pra diminuir a temperatura dentro da cabeça do pistão, é justamente o que ele acabou de explicar aqui sobre temperatura de ar e ar limpo que lava o cilindro. Que lava, não, né? Vamos dizer, limpa, né, Jefferson? Mas, é, lava um, na verdade, assim, é, 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 uma só pro cilindro, vamos dizer assim? Essas EGR mais novas, que a gente fala que é modulada, que ela trabalha o tempo todo, que tem uns carros antigos que meio que trabalhava só na lenta, na baixa, na baixa, na baixa, na baixa, na baixa. Hoje é outro patamar. Hoje, o que que geralmente eles conseguem fazer? É, é como se o motor tivesse uma taxa de compressão variável, entendeu? Com a EGR fechada. Porque com a EGR fechada, assim, o ar tem cerca de 24% de oxigênio, que é o comburente da queima. Sem oxigênio, não, nem a gasolina queima. Então, o que que acontece? Quando a EGR tá fechada, todo o ar que entra, ele tem os 24% de oxigênio, e tem aquela determinada taxa de compressão. Dependendo do regime de carga, a EGR começa a jogar fumaça de volta, fumaça resfriada pra cabeça do pistão, e essa fumaça já não tem mais oxigênio. Então, o que que acontece? O pistão vai comprimir o mesmo tanto o ar, só que aquela quantidade de ar que tá lá dentro tem menos oxigênio. Com isso, eles conseguem ter o ganho em diminuir a formação de NOX, em formação de fuligem, e uma série de outros fatores. Mas, com certeza, altera em relação à temperatura na cabeça do pistão. Por mais que a gente fale, ah, mas vai jogar, tirar a fumaça do coletor lá, vai trabalhar melhor. Talvez não é bem assim, né? Bem a fundo pode, pode ter algumas diferenças. Aí, senhoras e senhores, aí toda vez que a gente faz um vídeo de EGR, explicando isso que o Jefferson acabou de explicar aqui, a pessoa fica, ah, que isso é um problema. Rapaz, você não consegue, você não consegue fazer uma manutenção nessa caminhonete a cada 100 mil quilômetros, que é a LPGGR, e você pode, não precisa comprar caminhonete também, né? Com todo respeito, né, Jefferson? Ah, com certeza. Não desfazendo de ninguém e tal, mas o cara é uma manutenção, Jefferson, que é feita a cada, a descarbonização, entre 100 e 150 mil, depende do modelo. O cara achar que isso é um problema, pô... Não, não é um problema. Eu acho que tem um problema até maior no meio disso daí, que pouca gente quer falar, que eu falo assim, que é o dono pobre, né? Não pobre de dinheiro, às vezes é pobre de espírito. Pobre de espírito, né? Pobre de espírito. Então, assim, você começou a mexer com esses carros, hoje, na questão que já tem o nosso combustível, que já não é uma referência de qualidade, ainda tem gente que vai lá e compra um carro aí, de mais de 300 mil reais, até carro importado, e vai naqueles postos lá, na BR, lá... Cara, isso nunca vai dar certo. Isso sempre vai sair mais caro. Hoje, é carro de injeção direta que, assim, eu tenho pessoas com muito conhecimento que falam, vai dar problema. A melhor gasolina do Brasil ainda não é a suficiente para um sistema de injeção direta. Sistema de injeção direta funciona, empurrado no Brasil, porque é o que eles têm, é o artifício que eles têm, mas a gente não tem o combustível ideal, mesmo nos melhores. Então, imagina nesses postos, às vezes, você pega ali sem bandeira, procedência duvidosa, você pegar principalmente diesel, se for um lugar que não tiver muito fluxo, o cara não abastece muito caminhão, o diesel pode ficar velho no tanque, é uma série de probleminhas. E aí, o botão 10 centavos a menos, vira fila, corre lá, ele atravessa a cidade, gasta um combustível a mais, que aquela economia, no final dos contos, não vira em nada. Exatamente. Assim, vira, né? Vira, não é tão... Trabalha, todo mundo trabalha. Nós trabalhando aqui, né, Gerson? É, velho. Hoje, vamos lá... É a vida. Senhoras e senhores, participação mais do que brilhante, novamente, do Jefferson aí. E sem combinar nada aqui, ele falando aquilo que a gente tem pra vocês sobre IGR nesse canal. Aí os Ebas, claro, o teclado, um monte de lambança aí. Tem. Senhoras e senhores, aqui, e essa aqui é um remap só de potência, né, Gerson? Só de potência. Ou seja, a IGR continua funcionando. Dá partida pra nós ali, já vamos ver como é que ficou a melodia desse bichão aqui. Abre o cabelo. Ô, Chininha, levanta aqui pra mim aqui, Chininha. Olá, senhoras e senhores, vamos escutar a melodia. Ah, o Jefferson, o Jefferson tá vindo aqui já. Esse Jefferson é um caba macho. O Jefferson, será que nós conta pra eles ou não? Ah, melhor não, né? Eu tô pensando, o Jefferson criou um estágio 1 aí e pôr na trovada. O que você acha? Ele botou na estrada pro quarto dele. protocolo águia aplicado na troca de óleo, coletor de escapamento também devidamente protocolizado. E o Jefferson falou pra mostrar o escapamento. O cara, bota fé no taco dele, hein? Vai lá, Jeff. Vai! 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 Sensacional, Jefferson. Vamos botar o estágio 1 na... Passou o teste. Passou. Vamos botar o estágio 1 na trovada? Tô esperando, né? A promessa é antiga. A promessa é antiga, né? Senhoras e senhores, o que vocês acham? Estágio 1 na trovada, né? Jefferson, eu só botou na dele já. O que será que já está na cidade do quarto, hein? A trovoada tinha que fazer um estágio 3, trocar a turquinha. O Betão ainda tem medo disso, mas... Não. O estágio 1 acho que nós vamos fazer. Aquele... Tinha toda a cidade de hoje. Ele trouxe o estágio 1. Falei, vamos botar na sua pra vocês experimentarem ali. É, eu peguei a caminharada do mesmo ano da dele, do mesmo modelo, até a quilometragem que apareceu. Ele andou e ficou encantado. Vamos... Diz que gostou, né? Então, e agora... Eu não contei pra vocês, eu toquei os bicos da trovoada. Vamos contar essa história no dia do remap, eu conto essa história. E a gente falou, aproveitar com o bico novo, vamos botar o estágio 1 nela. Vamos ver. Conforme for, aí vai ter um vídeo lá, esse vídeo da trovoada que você acha de membros, tá? Não, Netão, você tem que mostrar pra nós o remap da trovoada, você tem que mostrar. Tá, vou pensar sobre isso, beleza? Vou pensar sobre isso. Deixa eu dar uma volta com a minha nete, aí depois a gente encerra esse vídeo é um top, né? Aplausos 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 Aplausos